O município de Rio do Sul recebeu nesta quinta-feira uma audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa para debater a revisão do Código Estadual do Meio Ambiente. O encontro reuniu representantes de entidades e autoridades da região na sala nobre da Unidave. A reunião foi marcada pela apresentação de sugestões de mudanças na legislação, principalmente em relação à atividade agrícola e à extração de cascalho para estradas rurais. O nosso anseio, o nosso pedido é que se altere essa lei e que crie um licenciamento facilitado para os municípios na utilização das cascaleiras para o uso exclusivo no município, não para comercialização. Então, por isso, é importante essa alteração na lei para dar celeridade e menor custo aos cofres públicos municipais. Que seja permitido a utilização de áreas que estejam em topos de morro, só que sejam áreas planas, plan plantio, e seja compensado com áreas consolidadas que os agricultores estão utilizando em áreas com grande declive. E essa foi a quinta audiência regional realizada pela comissão mista criada no parlamento para propor a reforma do Código Ambiental. São nesses encontros que os deputados buscam identificar os pontos que precisam ser alterados na lei. Nós temos muitos entraves desde a área do desenvolvimento da agricultura catarinense até os negócios mais complexos, como geração de energia, como a indústria. E hoje o nosso código acaba sendo, em certos momentos, um entrave ao desenvolvimento. E essa adequação que nós temos que fazer nesse momento, ela só vai ser efetiva e vai se adequar a esse momento que nós vivemos hoje, ouvindo. E essas audiências públicas são para isso. A próxima audiência pública da revisão do Código Ambiental será realizada na sexta-feira, dia 12, no município de Issara, no sul do estado.